Meus amigos do nosso estado do Paraná, de Matinhos, Guaratuba, do nosso litoral, nós estamos vivendo um momento de conflito de interesses. Interesse do povo paranaense, do povo de Guaratuba, do povo de Matinhos, de todo mundo que vai para a praia com uma decisão da juíza proibindo a construção da ponte de transposição da Baía de Guaratuba entre Matinhos e Guaratuba. A bancada federal do Paraná propõe uma moção de apoio a esse projeto tão importante para o nosso litoral e para o nosso estado do Paraná. A bancada federal está unida, junto com o nosso governador Ratinho Júnior, junto com o prefeito de Guaratuba, o Roberto, para que essa ponte saia logo. O povo do Paraná não pode mais esperar. Os veranistas que passam por ali sentem um problema grande com as balsas. A balsa que polui muito mais do que a ponte. Nós não entendemos essa decisão judicial que atrapalha o progresso do nosso estado.